Este homem é um ex-membro da Al-Qaeda no Iraque, mas ele abandonou as armas e seguiu os passos de centenas de pessoas que tomaram a mesma decisão. Esse caso é o exemplo que o governo do Afeganistão quer dar. O presidente afegão, Hamid Karzai, espera convencer o Talibã a acabar com o conflito em troca de ajuda financeira. Karzai apresentou o plano de reconciliação para representantes de 70 países na Conferência Internacional de Londres sobre o Afeganistão. Precisamos estender as mãos a todos os afegãos. Para isso, vamos estabelecer um Conselho Nacional para a Paz e Reconciliação. Mas para manifestantes do lado de fora da conferência, o plano é inviável. Tarmina saiu do Afeganistão há cinco anos e ainda consegue lembrar como era difícil a vida sob o regime talibã. Não queremos que o governo afegão faça um acordo com o talibã em qualquer hipótese. Mesmo que isso signifique a paz. Mas os aliados de Karzai já manifestaram apoio à ideia. Um fundo de 140 milhões de dólares vai ser criado para financiar o primeiro ano do plano de reconciliação nacional com os talibãs. Mas convencer o talibã depois de oito anos de conflito vai ser uma tarefa difícil. O grupo radical já alertou que não vai participar de qualquer negociação enquanto forças de segurança internacional permaneçam no país. Mas o primeiro-ministro britânico garante que as tropas só vão se retirar quando o talibã for derrotado. Vamos derrotá-los e não apenas no campo de batalha, mas nos corações e na mente das pessoas, principalmente dos afegãos. A tentativa de conter militantes talibãs é uma nova estratégia do governo afegão. Os aliados do país esperam que o plano dê resultado. Na medida em que o número de mortos no conflito aumenta, a guerra é cada vez mais condenada pela população no Afeganistão e no exterior.